Estamos aqui mais uma vez no show do Terra Sama, na Amal. TV Barana, quem está comigo hoje? Jaqueline, meu anjo, dá um beijo para a câmera. Fale o que você espera hoje no show, Jaque. Eu não sei, meu anjo, de bom, casa lotada, bebê ruim. Boa sorte para nós.